Abertura Boa noite senhoras e senhores Dando prosseguimento as apresentações da 24ª Semana da Cultura do Conservatório Estadual de Música Lourenço Fernandes Temos hoje o Grupo Instrumental Geraldo Paulista Abertura 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 Amém. 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 A próxima música é uma composição do Estimado Tio Andrade, chamada Indeciso. Amém. 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 Nos menores frascos, os melhores perfumes, Ou o talento não se mede com fita métrica Aqui eu posso usar esses chavões para tratar do homenageado dessa noite Nascido em 7 de dezembro de 1951 Em Santa Rosa de Lima Sebastião Afonso de Andrade Rua Mais conhecido como Tião Andrade, ou Tiãozinho A Sintra Zino, mas de grande musicalidade e talento Mudou-se para Montes Claros aos 10 anos de idade para continuar os seus estudos Aprendeu a tocar violão sozinho e escondido Pois tocava violão no violão do irmão quando ele não estava em casa Mas era só sair, Tião ia lá, arranhar suas primeiras notas Daí com a sua inteligência e o seu donato foi fácil, aprendeu logo Ainda menor de idade, tocava em bares e em bordéis Às vezes, conta ele, a polícia chegava para fazer revistas E ele tinha que se esconder nos quartos das prostitutas Chopão e outros bares de Montes Claros lhe proporcionaram um grande aprendizado Já que lá conheceu muitas pessoas da área No colégio Dulce Sarmento, onde concluiu o segundo grau Mal sabia ele que estava no lugar certo, no momento certo e com a pessoa certa A sua professora de educação artística, Regina Coelho Ela o incentivou, dizendo que ele tinha muito talento E graças a esse incentivo, Tião participou do festival Marista da Canção Bíblica Onde a letra e música de sua composição, interpretadas por José Nardel, ganhou o primeiro lugar O conservatório entrou para estudar piano Mas logo viu que era outra coisa que queria E no ano seguinte decidiu estudar violão E assim consolidou a sua paixão pela música Em 1977 começou a dar aulas no curso de violão popular do CELF E algum tempo depois passou a lecionar no curso de violão clássico Onde se encontra até hoje Foi um dos fundadores do curso de artes da Unimontes Que naquela época se chamava FUN Onde formou a primeira turma desse curso Que levava o nome de educação artística Em sua vida teve incontáveis experiências como músico Atuando em grupos musicais Tais como Terno de São Benedito, Grupo Instrumental Marina Silva, Grupo Folclórico Banzé Grupos de Choro E fez várias gravações em discos E até contancenou um filme chamado Cabaré Mineiro Mas não como ator, como músico Em sua trajetória fez grandes amigos Passaram por suas turmas, pelas suas mãos Grandes alunos Que hoje são músicos que estão espalhados pelo país inteiro Não dá para falar os nomes aqui A gente poderia ser injusto e esquecer alguns Em especial uma pessoa que marcou muito a sua vida Que não poderia deixar de ser citada Essa pessoa é Dona Marina Que acreditou na competência e no talento desse grande músico Que é Tião Andrade E o fez crescer Chegar até aqui E poder hoje receber esta homenagem Tião, parabéns pela sua musicalidade Pela sua trajetória e pela sua vida Você fez história no conservatório E hoje recebe o carinho dos seus colegas e ex-alunos Gostaria de chamar Antonieta Silvério Fico emocionada, fico Eu lembro aqui que o Romário disse que ele é o cara, né? Pois que ele se convence que ele é o único cara É o Carmen Porque Tião é um dos raros seres humanos que eu conheço Que é muito, são muitos caras ao mesmo tempo Com toda competência em cada um deles Esse é Tião Andrade Tião como aluno meu Brilhante, brilhante Aluno nota 10 Aluno que ainda aluno Qualquer pessoa que faltava eu sempre recomendava Tião é que tem que dar aula de história da música Tião é que tem que dar aula de harmonia Tião ia embora tudo isso Depois Tião como companheiro Tião como grande amigo de todas as horas Tião como parceiro musical Compondo jingles Como parceiro que eu sempre consultei e respeitei a opinião musical De telefonar de madrugada Tião, esse negócio está esquisito Tião, me ajuda aqui Será que é isso mesmo? Está esquisito essa harmonia Porque o ouvido é um ouvido que a gente só tem que reverenciar Mas não só isso Não só a musicalidade Não só, enfim, a competência como professor Mas é a seriedade Mas é a seriedade O respeito ao próximo O grande talento E esse companheiro que não tem descrição Então assim Está aqui juntinho de mim o tempo todo Entendeu, gente? É um negócio assim que A gente tem que apaldir que existem pessoas que se reúnem ao mesmo tempo Nessa personalidade Vários caras incríveis E dá sempre um gol Sempre está fazendo gol E não para Aí Tião, parabéns Convido agora a Ceci Tupinambá Boa noite Fala Tião É, é o óbvio, né? Mas eu tive o privilégio de ser professora dele Chegou esse menino miudinho lá no conservatório No meio de uma turma horrorosa Que era da educação artística Eu não sei se ele era tímido Porque a turma era muito extrovertida Mas ele não é tímido, não Ele é até muito espirituoso Mas então eu fui olhando Ele sempre caladinho Eu vi que ele era uma pessoa que dava samba Aí eu fui lá no Dona Marina E falei, olha, esse rapaz você pode aproveitar Ele é ótimo E ela fez isso Chamou Tião para lecionar no violão popular, não foi? E depois ele foi um dos professores que fundou o violão clássico Tião, eu não vou falar mais nada se ele é bom, se ele é ruim, se ele é ruim, porque todo mundo já falou Mas ele é ótimo E eu tive muito prazer em ser professora dele Obrigada Agora nós vamos ver um vídeo gravado com depoimento de Dona Marina E o outro de Valmir Oliveira Eu recebi esse vídeo que é um prazer Agora fazer bem, eu vou falar sobre Tião Tião, sabe como eu descobri o Tião? Eu não lembro de descobrir Porque eu sei sempre que na barra Professora de Tião Chegou um dia na minha sala E falou, Marina, você tem que contratar Tião Eu descobri um rapaz Que está no interesse, muito inteligente Você tem que descobrir Eu sou qualquer problema E eu descobri esse Tião Realmente um rapaz inteligente Inteligentíssimo, eu diria De um caráter especial Muito amigo, muito companheiro Depois fez parte do instrumental de minha filha, um pilheta Que não é que o Tião é um professor Neto, né? Vai passando de geração em geração E depois estudou o Bíblico Depois eu sou de aviação do violão Olha, é um elemento Onde ele passa, ele marca presença Por atitude, por sinceridade Por sensibilidade Por popularismo e emoção Olha, eu digo a você Seu antião de carinho muito bem Meu querido colegas É com muito prazer Que eu faço esse depoimento É com muito prazer que eu falo pra vocês Falo pra vocês de quem? De um grande amigo Tião Nós nos conhecemos por volta de 75 75 Alguma coisa por aí Nós estudávamos no mesmo colégio E fizemos parte de um festival Concorremos a um festival Primeiro festival de educação bíblica Colégio Marista Nós fomos defendendo o Colégio do Sarmento E a sua música, inclusive, foi A que ganhou o primeiro lugar Aqui em Belo Horizonte Fomos capitaneados pela Regina Coelho Muito entusiasmada Era a nossa professora E como Conheci o Tião aí E conheci Um músico Maravilhoso Eu tava começando naquela época A aprender a tocar violão E poxa, eu me encantava Com tudo o que o Tião fazia Daí eu Eu me mirei nele E Colei Vamos dizer assim Colei no cara E você, Tião Pra mim Foi a minha primeira Referência Eu aprendi muito com você Apesar de ter entrado No nosso relatório Pra estudar violão Através de Geni Roça Logo ela faleceu Então eu aprendi muito pouco com ela Agradeço o que ela fez por mim Mas eu aprendi muito com você Tudo o que você fazia Ocorria pra casa E eu aprendi Eu queria fazer E estudar E acabamos um dia Virando colegas Passamos por muitas coisas juntos Trilhamos caminhos Fizemos muitos shows Muitos projetos Viagens Você é um grande amigo Um amigo Um convidente E Eu tenho um prazer Muito grande De estar aqui Podendo falar E Parabenizar as pessoas Que tiveram essa iniciativa De poder fazer De estar fazendo Essa homenagem a você Eu Vou deixar de presente Pra você Uma O arranjo que eu fiz Pra sua música Eu tenho um critério pessoal Pra selecionar o meu repertório O repertório que eu fiz Nos dois discos solo Que eu tenho E uma coisa que eu faço questão É de Tentar o máximo possível Estar perto Arquivar A presença dos meus amigos E eu fiz Que a sua garota É uma música que todas as vezes Que eu tomo solo Que eu faço algum tipo de trabalho Ela tá junto comigo Eu tenho um prazer muito grande De tocar E deixe-me também Um abraço enorme Pra você Um carinhoso abraço Pra você e sua família E que você seja um cara Feliz Sabe Que você continue sendo Esse exemplo de profissional Esse exemplo de pai E Que você tenha Todas as felicidades Um grande abraço Um grande abraço Como diz você Amigão Tchau 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 Nós vamos começar convidando Antonieta Silveira e Marcelo Dumont. Amém. 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 Eu fui aluno de percepção de Marise toen era um criminal assim de audiência de uns 13 anos, ou por aí, e foi Marise o que me incentivou. Foi Marise o que me incentivou porque seria para fazer uma aula clássica. Eu vou ligar para Where business o time o time, você vai passar pela aula clássica. Você lembra disso, Marise. Aí eu fui lá de um plano né? E aí quando eu fazia aula com o Tião, minha teoria era meu mestre. Porque com a sapiência musical, uma sensibilidade musical, quando eu preciso de conselho, a melhor pessoa pra pedir é o Tiãozinho mesmo. E marcava muito a memória auditiva da gente, a minha turminha naquela época, eu jogando chocolate, raiz, tipo um, etc. Marcou muito essa sonoridade dos alunos de Tiãozinho, sabe? E o Marquinhos, assim, uma pessoa que eu vi muito a minha memória quando a gente começa nessa música, é de Chicão. Até já toquei isso no Chicão naquela época. Eu acabei de entrar muito, muito tempo aqui também. E um prazer estar tocando uma homenagem ao Tiãozinho. Qualquer homenagem que a gente prender, você corra, porque a gente amorece todo dia. Obrigado. Aplausos 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 Amém. 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 Dio Aldir Azevedo, Pedacinho do Céu, a real a gente chama Andrade para violão solo, dedicada ao solo Luiz Ricardo, que foi o colega nosso do Conselho Autor, também, hoje está aí, mostrando altos voos, né, pelo Brasil afora. E essa música, Pedacinho do Céu, mas mesmo naquela época que eu falei de Marisa ali, eu era aluno de Sérgio Geraldo Paulista. Então, olha pra você ver, que responsabilidade. Eu fui aluno de Sérgio Geraldo Paulista, depois eu saí pra fazer autoteão. Então, é uma responsa do caramba. E eu só lembro de Sérgio Geraldo. Eu lembro que a gente sempre organizava como se fosse uns grupinhos nos horários das aulas. Às vezes eu e um outro colega meu do violão, do Leandro, principalmente, e Sérgio Geraldo naquele banjo que veio acabar com o meu anjo. Às vezes a gente tomava algum conhecido dele pra tocar pandeiro, pra tocar o Dion. E foi uma aula de choro, assim. Pra conhecer o revetório do choro, se aprofundar na sensibilidade do fraseado específico do choro. E eu fico muito feliz de estar tocando esse anjo de Dionzinho e ao mesmo tempo de estar com essa memória de Sérgio Geraldo. Sérgio Geraldo com aquelas mãos imensas, enormes, e o cavaquinho apertadinho, assim. E eu ia tocando aquele negócio, aquela introdução inabolante que a gente fazia brilhantemente. E aí, graças a Deus eu não vou ter que tocar aquela introdução. Dionzinho fez uma outra versão mais violonística. E uma música de muita ternura, uma música muito legal. Mais um momento de sensibilidade de Dion. Entra, Ele. Amém. 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 Tião, agora eu gostaria de convidar a sua família, Lilia e seus filhos. O que você traz na alma a musicalidade para homenagear da forma que você merece. Convidamos Giordano e Jonathan para entregar a placa em nome do Grupo de Choro. Convido Marcelo Dumont para entregar uma homenagem em nome dos professores do Conservatório Lourenço Fernandes. Aplausos. 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 Me desculpem Eu disse que o conservatório é a minha segunda casa Eu não saberia viver esse conservatório Então assim, hoje eu queria agradecer a todas as pessoas que acreditaram em mim Me deram oportunidade Primeiro a Deus que me deu um talento E ao conservador, todos os companheiros Dona Marina, Dona Ceci Todo o pessoal daquela época que sempre incentivava as pessoas Que de alguma forma mostravam algum esforço, algum interesse E eu sempre cumpri essa minha obrigação Que não é uma obrigação, que é um prazer Com toda a felicidade do mundo E realmente vocês me pegaram de surpresa Ceci falou ao princípio que eu não sou tinta Ela está enganada, eu sou tinta Eu gosto de ficar escondido, eu não gosto de conhecer E esse momento é um momento, para mim, ao mesmo tempo difícil Nesse sentido Mas assim, de uma felicidade imensa Ao ver meus ex-alunos aqui tocando meus arranjos São arranjos que eu, ao longo da minha vida de professor Fui fazendo de maneira despretenciosa Tentando ajudar alguns alunos Que lhe pediam alguma partitura De uma música popular Tentando facilitar, fazendo um segundo violão Para poder dar mais segurança ao aluno Quando ele subiu em São Paulo Pelo se sentir sozinho Eu fazia um segundo violão para ele tocar com ele E assim, despretenciosamente Eu fui fazendo isso E as pessoas acolheram assim De uma maneira que realmente Eu nunca esperei que fosse acolhida E só tenho que agradecer A todos E pedir a Deus que Me dê forças Para aguentar esse aqui Para tocar Fiquei mais orgulhoso ainda Porque assim Eu vejo os arranjos que eu fiz E que hoje em dia Eu não dou conta mais de tocar É que eles vêm de 60 anos Os dedos vão Então assim É muito prazeroso E deixa a gente emadecido E ver os meninos tocando Nesses arranjos Modestos Mas feitos de coração Com alma Sempre pensando Nos alunos Nos colegas E no meu próprio prazer Eu devo confessar Então eu só agradeço A Deus primeiramente A todos vocês E realmente Eu acho que eu não merecia tanto Mas já é primeiro Eu gostaria aqui o seguinte De dizer Que todo mundo que está aqui Sentado Provavelmente Principalmente Quem dá aula no conservatório Quem estuda no conservatório Gostaria de estar aqui De tocar alguma coisa Pra te chamar E aí a gente Ia ter que ficar aqui Não sei quanto tempo Até dia 7 de dezembro Que ele faz os 60 Na verdade Provavelmente Então assim Eu sei que Lucinha está aí Denise Marise Está aí Ceci Raquel Que é todo mundo Muito irmão Muito companheiro Geraldinho Então eu queria que todo mundo Levantasse Marcelo Andrade Pra variar Ele não pode deixar de entrar Ele quer tocar um negócio Está aqui correndo E nós vamos juntos Fazer junto com o Marcelo E cantar junto com ele Um pedaço pra Tião Tá? E depois a gente encerra Com uma composição Do Seu Gera Que se chama Meu Amigo Tião E que vocês têm que saber Porque nós vamos juntar Todo mundo Ninguém quer abrir mão De tocar Mas a gente não ensaiou Todo mundo E que vocês têm que saber E que vocês têm que saber Aplausos Eu diria que a única homenagem que se compara a essa que eu estou recebendo hoje Foi o dia que o seu Eugênio me chamou na casa dele e me deu essa partitura O seu Eugênio, para mim, sempre foi um exemplo de pessoa, de profissional E numa sexta-feira à noite, ele me telefonou Assim, pouco, um ano mais eu vim dizer antes de ele morrer A gente me telefonou e falou Ô, Tiano, tem um negócio aqui em casa pra você, você poderia dar uma assadinha aqui? Eu falei, pode ser agora, seu Eugênio? Você tem umas sete horas da grama, pode E eu fui, né, achei que seu Eugênio tinha trazido alguma coisa lá de Vista Verde Uma obra, uma coisa assim, uma coisa de Vista Verde É, uma rapadura Aí, eu sei que eu cheguei lá, comecei a conversar com seu Eugênio Com quem eu sempre tive muita satisfação de conversar Seu Geraldo, eu nunca me canso de dizer que ele realmente era um ser humano assim, sabe? E ligou lá E aí, eu pergou e falei, ó, John, o seguinte eu estive fazendo aqui uma musiquinha e tal Assim, todo humildezinho, modestamente e tal, assim, com quem não fez nada, é importante, né? E aí, me deu a partitura, assim, dentro de uma moldura de vidro, assim, uma coisa mais linda Eu confesso que, num momento, eu segurei pra não chorar, né? Me veio lágrima dos olhos Porque eu falei, pô, seu Eugênio vai fazer uma música pra mim, em minha homenagem, sabe? Então, assim, eu nunca fiz nada semelhante pra seu Eugênio, sabe? Eu nunca fiz nada pra ele pra merecer isso Então, essa, pra mim, é uma das maiores homenagens que eu já recebi na minha vida, né? Um compositor igual o seu Eugênio, fazer uma música pra neta dele E uma pra mim Que só sou amigo dele, sabe? Mas amigo de coração e tal E seu Eugênio é um grande exemplo nosso, musical É uma pessoa que eu acho que viria ter sido mais homenageado ainda, enquanto vivo Mas a presença dele, a música dele, o exemplo dele Vai ficar eternamente entre nós Então, seu Eugênio é uma pessoa que não morreu Ele tá momentaneamente ausente Mas, como diz a Toninha, tem planando por aí, nos inspirando E nos assistindo, com Deus Então, obrigado, seu Eugênio, onde quer que o senhor esteja Muito honrado, eu estou Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto